Bom, vamos voltar lá, aliás, vamos voltar não, né? Vamos agora direto para a redação, conversar com a minha querida Kelly Martins. Bom, gente, vocês sabem que acompanham diariamente aqui o nosso TVC agora, que a Kelly, ela faz esse monitoramento do tempo, né? Então a gente vem aí, Kelly, de três ondas fortes de frio, né? Frios intensos. Em alguns locais aqui do estado mesmo, a geada foi registrada. Infelizmente, essas geadas, é bonito, é legal, vê o gramado tudo branquinho, mas gera prejuízo para o agricultor, né? Exatamente, Rúdi, já gera reflexo negativo para o bolso do consumidor. Novamente, muito bom dia para você, bom dia a todos. Então essas geadas no inverno de 2021 já resultaram em reflexos negativos para o bolso dos consumidores, sim, aqui em Mato Grosso do Sul. O frio intenso destruiu várias plantações e isso afetou diretamente os preços de alguns legumes e hortaliças que podem registrar alta de até 50%. E não é só isso não, viu? Com as lavouras de milho comprometidas por causa das geadas no estado, a ração já está mais cara e deve afetar também o custo das carnes. Agora atenção, os consumidores entre os produtos que já apresentaram alta no preço estão o tomate e a batata. Também entram na lista, a partir desta semana, a couve, o alface, a vagem, o quiabo e a abobrinha. Esses produtos já estão sendo vendidos um pouquinho mais caro em alguns supermercados, então é importante que os consumidores pesquisem bem. Lembrando que algumas frutas também deverão ter os valores comercializados alterados a partir desta semana com reflexo das geadas em Mato Grosso do Sul. Segundo o Ministério da Agricultura, a preocupação é que a onda de frio não acabou, viu? A possibilidade de uma nova massa de ar polar a partir de 17 de agosto. Mas esse é um assunto para a nossa previsão do tempo, viu, Rúdi? Já, já. Na verdade, preocupa, né? Porque o Mato Grosso do Sul, meu povo, só para vocês entenderem, logicamente quem anda aqui sabe disso, né? Que o Mato Grosso do Sul, ele está ali entre os grandes produtores de alimentos do país. Nós não estamos falando da região centro-oeste, nada disso. entre todos os produtores de alimentos do país inteiro, o Mato Grosso do Sul, vem muito bem ranqueado entre os primeiros. Então essa geada gera muito prejuízo para o Estado e, obviamente, o reflexo não demorou para chegar, porque já aumentou o preço dos legumes, a carne já fica mais cara também, né, Kelly? Exatamente, por causa da ração. Por causa da ração, ou seja, e a ponta final, quem está? Sou eu, é você, né, Kelly? É o pessoal em casa. Então, por isso que o frio não é só ruim, digamos assim, para nós, mas também para o nosso bolso. Exatamente, isso já foi observado nos centros de abastecimentos de Campo Grande e, consequentemente, no envio desses alimentos aqui para Três Lagoas para o abastecimento dos supermercados. Kelly, minha querida, muito obrigado pela sua participação. Vamos para o intervalo e a gente volta já já. Tchau. Tchau.